O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? Já avisaram o pedido de nobal? O Brasil? É a pedida da Esmaga. Olha, é super barata, pai. É promoção total. Estou entrando. É promoção total. Olha, seu papai, minha aula está na promoção, E o programa é muito fácil de matar, é frisca a frisca, uns R$3,35 a gente vai lá.